No vídeo de hoje vocês vão ver os atores que recusaram ou saíram do remake de Pantanal. Mas antes do vídeo começar, se você acabou de conhecer o canal, já se inscreva e também deixa seu like no vídeo. Agora sim, bora começar! Antônio Fagundes viveria o Velho do Rio no lugar de Osmar Prado, mas após seu contrato ser encerrado, ele preferiu dar prioridade à sua produtora. Antes de Jesuíta Barbosa, quem interpretaria o jovem era Rafael Cardoso, mas ele foi retirado do elenco. Para o papel da Juma, tanto Bruna Marquezine como Vanessa Giacomo recusaram. Sendo assim, Alanis Gilly ficou com a personagem. Letícia Spiller foi convidada para interpretar a Madeleine na segunda fase, mas por conta da agenda, a atriz não aceitou. Viviane Pasmanter e Maria Fernanda Cândido também foram cogitadas para viver a Madeleine, mas quem acabou sendo escalada foi Karine Telles. Júlia Buscássio viveria muda, mas por conta de atrasos nas gravações e por questões de agenda, ela deixou a trama e foi substituída por Bela Campos. Jaxo Antunes foi cotado para viver o Tibério, mas por estar envolvido nas gravações de Nos Tempos do Imperador, ele foi trocado pelo músico Gito. Circulou na imprensa a informação que Débora Bloch seria a Maria Bruaca, mas a personagem já estava reservada para Isabel Teixeira. Lilia Cabral e Denise Delvecchio foram cotados para viver a Mariana no lugar de Selma e Grey, mas as escalações não foram adiante. O mesmo aconteceu com Marcos Caruso, que viveria o Antero, mas foi substituído por Leopoldo Pacheco. Bom, galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. E deixa aí nos comentários se vocês gostariam que esses atores que saíram da trama estivessem na novela. Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho